Olá Helena, a minha aventura pela Feira do Cavalo começa com o Veger, um sangue puro lusitano. Vai montá-lo daqui a pouco o Luís Lemos. Vamos conhecer mais sobre esta 6ª edição aqui em Ponte de Lima, onde mais de 300 cavalos passarão por cá durante o fim de semana. 80% são mesmo puro sangue lusitano. Lá vai a Bia, que arranja um par jeitoso, a vendedor como ela, ali para o bem formoso. São dois amores, duas vidas tão singenas, enquanto ela vende flores, o Chico vende cautelas. Na amouraria, só falando namorico, Ai, a Bia não mora um chico, as conversas são iguais. Ai, qualquer dia, Deus queira que isto não mude, que a senhora da saúde vai ser pequena demais. O casamento já teve até marcado, demora qualquer dos noivos, tenha pouco ou mais que nada. Vai ter a Bia, a festa que ela deseja, virar toda a moraria, ver o casório na igreja. Na amouraria, só falo do namorico, Ai, a Bia não mora um chico, as conversas são iguais. Ai, qualquer dia, Deus queira que isto não mude, que a senhora da saúde vai ser pequena demais. Esta é a sexta edição da Feira do Cavalo de Ponte Lima. Ao meu lado já tenho Filipe Pimenta, da organização. Filipe, antes de mais, qual é o objetivo máximo desta Feira do Cavalo? O que é que se pretende em trazer à arte equestra aqui a Ponte Lima? O objetivo máximo é para além de promover o cavalo gitano, que é uma grande marca nacional, o embaixador de Portugal por todo o mundo, cavalo esse e marca essa, que já foi e já temos títulos campeões da Europa, campeões do mundo em várias modalidades, é também representante este ano nos Jogos Olímpicos. Esse é um dos objetivos, a arte equestra é a marca nacional e promovê-la pelo desporto. Outro dos objetivos é promover a região turisticamente. E sem dúvida que fazendo eventos equestres, eventos de caráter nacional, com visibilidade nacional e internacional, conseguimos promover depois tudo o resto que Ponte Lima tem, toda a região tem de bom, para oferecer, para as pessoas conhecerem. E sem dúvida que organizando eventos deste nível internacional, com esta projeção, com o mediatismo da Feira do Cavalo, e também com a economia direta que tudo isto causa, e cria em Ponte Lima, é a melhor forma de conseguirmos dinamizar a atividade económica principal, diria eu, que é o turismo, o turismo que serve dos serviços, e os serviços são a grande atividade, eu julgo até do país, nada melhor que um evento equestre a este nível para promover toda a região. E para impulsionar, de facto, esta economia direta que o Filipe fala, quantas pessoas é que esperam ter nesta sexta edição? Eu julgo que com alguma facilidade ultrapassámos as 100 mil pessoas. Ontem tivemos o concerto a Carminho, com alguns milhares, não temos ainda números concretos, mas alguns milhares de pessoas, foi um sucesso, estava completamente lotada, bancada, mas todos os dias temos motivo de procura, e que as pessoas venham à feira, porque há várias competições até à noite, e todos os dias vem muita gente, e o recinto, e o recinto o enche por completo. É já uma imagem de marca de Ponte Lima, é já um percurso obrigatório esta Feira do Cavalo? Sim, é verdade. A Feira do Cavalo, desde o início, que optou por ser uma feira de desporto, e é, ela já foi premiada pelo Turismo Portugal como evento de excelência do ano. Esse é o nosso grande troféu, e que consagra desde logo a Feira do Cavalo. Mas para além disso, os criadores que todos já nos veem, os patrocinadores, estamos a falar num ano muito complicado, e os patrocinadores querem estar na Feira do Cavalo, isto porque traz retorno, e eles fazem as suas estatísticas, e a Feira traz retorno. Traz retorno porque tem muita qualidade, tem visibilidade. Está a crescer, claro que está que isso é muito importante. É uma criança com seis edições? É verdade, é uma criança, é uma criança, mas na realidade, para nós, a organização é um orgulho, conseguimos fazer um evento, é difícil, é muita competição, muitos cavalos, muitos cavalos presentes na Feira, não é fácil, não é nada fácil conseguirmos organizar, e conseguir que os tempos não se ultrapassem, e que tudo bata a zero com o nosso timing. Sem dúvida que tem sido gratificante, esta presença cada vez mais de cavaleiros, e de criadores, e dos sponsors, dos expositores, portanto, é uma Feira versátil para toda a gente. Obrigada, Filipe, por esta entrevista, nós vamos continuar a conhecer esta Feira do Caval. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.